Eu sou esperto, eu sou esperto! Oi, seu Osório! Oi, Beto! Oxe, seu Osório, o senhor está feliz hoje, né? Uh, eu tô pra lá de feliz! Mas por que tanta alegria, seu Osório? Eu vou te contar, Beto, eu fui à missa! Eu também fico feliz quando vou à missa! Carma, eu não acabei de contar, eu fui à missa! Daí, eu tomei a comunhão e depois... Eu saí antes de todo mundo! Como assim, seu Osório? Eu nem esperei os avisos! Eu tomei a comunhão, peguei meu Fusca 74 e ó, me mandei! Eu fui esperto! O senhor saiu antes da missa terminar, né? A missa já tinha terminado, menino! Depois da comunhão, acabou! Não tem mais nada! Aquele monte de carro pra sair! Fila de carro depois da missa! E o Osório, ó, se mandou-se! Pode falar! Eu sou esperto ou não sou? Sou esperto ou não sou? O senhor não é esperto, seu Osório! Ué, e por que não? Porque o senhor perdeu a bênção final, seu Osório! Que nada, rapaz! Depois da comunhão, só tem os avisos! E depois dos avisos, tem a bênção final que o padre dá! Não me diga isso! Digo sim! Bem, mas não me diga isso! Bem, eu já disse, né? Eu não acredito! Eu não acredito! Como eu fui burro! Como eu fui orelha! Puxa vida, viu? Ei, seu Osório, tem que esperar a bênção final! Certo, certo! Mas depois da bênção final, você se manda, né? Na verdade não, seu Osório! Eu espero o padre sair primeiro! Ah! Pra que esperar o padre sair, Beto? O senhor esperou o padre entrar? Esperei, claro! Então, espere o padre sair! É uma questão de respeito, né, seu Osório? Ah, é, bem! Tá! Você tem razão! Daqui pra frente, tudo vai ser diferente! Eu não acredito que o senhor saiu antes da bênção final, seu Osório! É, mas na semana que vem, eu vou ficar! Eu não quero mais perder a bênção, né? Puxa vida! Eu não acredito que o senhor está no fim do 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 que o senhor está no fim do